A polícia busca por informações que levem a autoria e motivação do assassinato de Simon Sabino Araújo Silva, de 25 anos. O crime ocorreu no início da madrugada desta terça-feira, no bairro Vila Celeste, em Ipatinga. O jovem estava em um quarto de uma residência de familiares em companhia de uma mulher, quando indivíduos armados invadiram o local e efetuaram vários disparos. A mulher, que estava no quarto com a vítima, conseguiu escapar e saiu correndo. Ela embarcou em um mototáxi e foi para a casa de uma amiga. A mulher foi identificada e localizada pelos policiais militares, que passaram a madrugada em busca de informações acerca da autoria do crime. O corpo de Simon foi encontrado caído sobre a cama. Na cena do crime, a perícia da Polícia Civil recolheu cápsulas de munição calibre 380 e projéteis do mesmo calibre. O jovem morreu com tiro no rosto, costas, braços e pescoço. A mulher disse para os policiais militares que se relacionava com a vítima e que eles se conheceram há cerca de 10 dias. Ela não soube informar quem são os indivíduos que invadiram o quarto e efetuaram os disparos contra Simon. O caso segue sendo investigado pela polícia. Siga nossas redes sociais, se inscreva em nosso canal Zug, conteúdo o tempo todo.